A noite fria não atrapalhou a presença do público, até porque os combates no tradicional octágono esquentaram o clima no ginásio. Mais uma vez, a Aparecida recebeu um dos maiores eventos de MMA da região, torneio de luta que reúne várias artes marciais. Nós estamos na quarta edição do Força FC, um evento de MMA, o MMA que vem quebrando barreiras, conceitos e preconceitos, e mostrando definitivamente que é um esporte que vem para ficar. 18 lutadores, entre atletas da região e até de outros estados, subiram a arena para nove combates. O organizador do evento acredita que a modalidade deve crescer ainda mais na região nos próximos anos, principalmente devido ao potencial dos atletas do vale. A região é um celeiro de atletas. Daqui já saiu atletas como o Thiago Silva, que já lutou no nosso evento e hoje luta o UFC. Marlon Sandro, que luta o UFC nos Estados Unidos, no Japão, entre outras personalidades já passaram por aqui.